Alô? Alô, donos da bala! Salve, salve, rapaziada! Galera do chat aí! Salve, querido internauta! Qual o seu nome e de onde fala? Eu sou o H2R, sou o Guarujá. Você, H2R, é o dono da bala, dê a sua opinião. A minha opinião vai ser uma bem simples aí. O Gaules tem que deixar de ser um mão de vaca, cara. Se ele soubesse quanto que ele vai ganhar só com venda de uniforme, chaveiro, boné da G3X, cara. Com esse last dance na G3X, ele não estaria perdendo esse tempo. Caraca! Eu não sei falar, né? Palavras fortes, mão de vaca! Mas essa é a minha opinião em relação ao The Last Dance aí, cara. Os caras vão atrair muito dinheiro, cara. Quem entrar nessa brincadeira aí vai sair ganhando. Da hora! Beleza! HD, tá aí o seu salve. Eu concordo, hein? Tem salve pra alguém, meu rei? Vou dar um salve pro Espinadeiro aí, que são meus camaradas do Guarujá, cara. Tamo junto. Salve, galera do Guarujá! Muito obrigado! Um abraço, meu rei Zola! Tamo junto! Tamo junto! Da hora! Quem é do Guarujá aí? Quem é do Guarujá aí? Guarujá, Guarujá? Não? Tem Guarujá? Vamos lá, né? Alô? Alô! Alô, donos da bala! Aê! Salve, meu querido internauta! Qual o seu nome e de onde fala? Eu falo de Niterói, RJ, sou Alfredo. Salve, Alfredo! Salve, Niterói! Diretamente de Niterói! Salve, Niterói! É mais conhecido como Nikiti City, tô certo? Exatamente, tá certo. Ah, coisa! Beleza! Salve, Alfredo! Você é o dono da bala! Então, eu queria dar uma opinião sobre o novo coach da T1, o eleito, que é o Joel Santana do CSGO, já que ele usa guardanapo pra poder dar tática, ele vai usar a prancheta, igual o técnico da BIC, que ficou anotando durante a blast toda. Aí, velho! Eleitão, uma espécie de papai Joel do CSGO brasileiro. Vou te falar que você teve uma leitura completamente lúcida, Alfredo. Você tá entendendo o que tá acontecendo. É por aí mesmo. Depois da entrevista dele hoje, não podia ser outra a leitura, né? E ele fala inglês, viu? Ele também é bilingue, que nem o Joel. Vai mandar aquele inglês baixo ou assaltando, com certeza. E eu queria deixar um outro recado aqui, que o NA e o EU vão ter que engolir o cenário BR. E nós vamos passar o tratorzão em cima deles, esse ano. Beleza, Alfredo. Atenção! O Brasil está chegando. Mande seu salve, Alfredo. Eu vou mandar o salve pro pessoal lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Baiano, Pleiton, Mário. Pessoal lá de Vila Velha, que eu sou de lá, sou do Espírito Santo. São meus amigos de lá. Um abraço pra eles. Salve pro DDD27. Que perigo, Alfredo. Tenha uma ótima noite, meu querido. Boa noite. Boa noite, craque. Boa noite, maestro. Valeu. Tamo junto, Alfredo. Salve, mano. Tamo junto. Eu quero mais um internauta. Eu tô com salve. Corujinha, se você estiver nos ouvindo. Eu tenho saudades. O Corujinha não tá, pelo menos não, com o Nick aqui. Valeu pro Alfredo. Deixa eu tirar o Alfredo aqui. E vamos aí pro mais o último internauta. Alô? Alô, donos da bala? Alô! Salve, meu querido internauta. De... Peraí, deixa eu aumentar seu microfone aqui. De... Eita, pô! Vazou! Caramba, eu sempre faço isso. Ah, não vazou nada. É só eu mandando os links pra pouca aqui. Calma aí, meu internauta. Perdão. Oh, fica tranquilo. Não tá com pressa, não, né? Não, de forma alguma. Meu querido internauta, qual o seu nome e de onde fala? Eu sou Rafael do Paraná, aqui de Cornélio Procópio. Górdio! Como é que é aí? É Corn... Ah, já vai vir a piadinha, né? Não, eu tô com Cornélio Procópio. Cornélio Procópio. Cidade exótica. Salve, Rafael. É próximo de Londrina, né? Pra os mais... A cidade mais conhecida aqui. Beleza. Por favor... Meu caro residente de Cornélio. Você é o dono da bala. Eu sou o dono da bala? É você. Pode falar. Távamos falando sobre os... 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 Os craques da galera, né? Meu amigo... Pra mim, o craque da galera é o PRNZAM. Não tem jeito. O cara é um mito. Você diria que ele é o melhor de todos os tempos? Ele pode até não ser. Mas vai ser. Quem avisa, amigo, é, velho. Deixe o seu salve, por gentileza, meu rei. Eu queria mandar um salve pra turma do Zika, os tiozões do Zap Zap, que provavelmente alguém tá acompanhando aqui, né? Que estamos sempre ligados nas lives aí do Michelão, do Apocão. Então, salve aí pros tiozões do Zap Zap. Salve, tiozões do Zap Zap. Tamo junto, meu rei Zola. Muito obrigado pela sua participação. E eu que agradeço. Valeu, rapaziada. É nóis demais, velho. O Donos da Bala não é só o seu compromisso semanal com Counter Strike. O Donos da Bala é um movimento sociocultural. E você também pode ser o dono da bala. Entre no Discord do Apocão. Por quê? Apocão, vamos fazer ao vivo isso aqui? Deixa eu te mandar. Você já fez? Eu... Não, porque você tem o seu Power Rank. Eu nunca mais falo desse seu Power Rank. Até eu falar. Mas você pode nos dar a honra de votar no nosso ranking Donos da Bala da Semana? Já votou? Vou dar ao vivo. Então, essa semana, em condição especial, MIBR Top 1. O Plano Top 2. Last Dance Top 3. 40 milhões, mais uma vez. A tribo ajuda a tribo. Ajuda o Boltz. Cometeu um Godicente Top 4 no minúsculo ranking do HLTV.org. Agora o melhor time do Brasil. O Movimento Sociocultural. Eita, botei errado. Movimento Sociocultural. Fúria, no Top 5. Casei Esportes com o seu maravilhoso anúncio. Um filme do Almodovar. Aqui na sexta colocação. E em último, com todo respeito ao mundo, perdão, Sharks. O aumento não é bom. Em último lugar. Vou meter um Team One no set da sorte. Será que os boatos são reais? Bem. No 8. E quem sobrou? 00 Nation. Hum, 00 Nation. 00 Nation, se eu tiver direitos de imagem. Semana que vem é Top 1. Tá aí. Esse é o meu ranking da semana, velho. Tudo é negociado nessa vida. Sua resposta foi registrada. Por favor, síndico. Feche os autos. E vamos ver, velho. Vai sair aí a arte da semana do Donos da Bala. A Pocão. Considerações aí sobre o nosso show de hoje? Pô, cara. Tá cada vez ficando melhor, Michel. Acho que tá todo mundo, a galera deve estar também sentindo isso. Hoje foi um show especial, velho. Rendeu bastante coisa. Mais de três horas. A galera já tá pedindo daqui a pouco pra incluir mais times do Power Ranking. Calma, calma, galera. Vai, deixa no ranking, nosso ranking. Mas a galera já tá participando do ranking. Os grandes já já tá no ranking. A galera já tá participando do ranking. A galera já tá participando ao vivo. A galera tá participando do Crack da Semana. E, claro, participando muito no chat. Tá sendo uma grande honra e tá muito legal. Cada Donos da Bala aí. Tamo junto, Crack. Tamo junto, galera. E vamos, eu quero aguardar o resultado agora do ranking. Tá saindo toda a arte com toda a estrutura aí. Mas lembrando a todos vocês. Vê a estrutura. Mas também, obviamente, também vem mais coisas pra vocês aí. Continuem interagindo com o Donos da Bala. Inclusive, vou mudar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto tá saindo a arte, sabe onde é que eu vou? Porque a gente esqueceu de ver. E a gente esqueceu de falar de novo, velho. O quê? A gente esqueceu de falar de novo, velho. Da hashtag Donos da Bala. Nossa. Vou começar a ver isso aí mais, velho. Mas tem conteúdo no hashtag Donos da Bala mesmo sem ter falado. Mesmo sem a gente falar, velho. Mostra aí, Michelão. Território MBR aí, então, deixando salve. Salve o Território MBR. Falando aqui que o BR Nizam foi o nosso crack da semana. Batatinha isso aqui. Tá fora de ordem, né? Uma batatinha tenso com as informações do Team One. Olha a arte maravilhosa do Pera. Olha só, mano. Que arte bonita, mano. Gostei, hein? Beleza, velho. Senhora ao Gamer também é uma maravilhosa arte. Aconteceu ou foi delírio coletivo? Não. Isso é o mundo real. O BR Nizam. MVPs aí. Clipe. Salve pra Rivalry, viu? Desculpa, Apple, se você tiver outro patrocinador. Mas um salve especial pra Rivalry, né? Se você tem um concorrente, se você quiser falar, fala também. Não, não, não tenho. Então salve pra Rivalry. God Sente Brasil. Participe do programa. A gente tem que falar mais dessa hashtag aí, viu? Mas tá aí. Eu vou lembrar pra segunda que vem. A gente tem que lembrar. A gente tem que fazer a participação da galera também pela hashtag, velho. Então, tá aí, maestro, no Discord pra você. Síndico é gigantesco. Tamo pronto pra revelar o ranking da comunidade a segunda semana. Só um minutinho. Caraca, tem o ranking de leiteiro, meu irmão. Isso aqui é ranking sério, velho. Pode revelar? Revela. Revelado e pode falar aí, craque. O ranking da comunidade da segunda semana do Donos da Bala. Temos Fúria. Comunidade contrariando o minúsculo HLTV.org, hein? God Sente em segundo. Last Dance em terceiro. Zero, zero. Nation em quarto. Todos mantiveram a sua posição. Olho no MIBR. Subiu uma posição, hein? Olho no MIBR, velho. Subiu uma posição. Pain descendo uma posição. Team One se mantendo no sétimo lugar. KZ agora com o line-up subindo para o top 8. Sharks descendo para o top 9. E o plano no décimo. Essa porcentagem é a porcentagem de pessoas que votaram nessa colocação. Então 60% de pessoas votaram no... 60% de vagabundos! Ai, cara... Mas a voz do povo é a voz de Deus. Ai, Deus, obrigado por eu estar participando disso, cara. Mas isso aí, velho. 1.753 votos, cara. E, mano... Parabenizando, então, todos os times do ranking aí. Especial. Fúria God Sente. Last Dance. Zero, zero. Nation em BR no top 5 da semana. E parabéns também. BRNzão, nosso primeiro crack da semana. Maestro, é com você. Tamo junto. Parabéns aí, todo mundo. Parabéns aí, mano. Crack, hoje você foi, velho. Como sempre, mas hoje você foi um crack, velho. Level 10 aí, cara. Foi muito legal. Mandou muito bem. Mais um programa top. Parabéns aos times. Parabéns à galera. Parabéns ao Bit, né, que anunciou aí ao vivo. Tá virando moda. E a única, ó... Eu vou citar. Eu vou citar porque a gente aqui tá defendendo o cenário brasileiro. Mas eu vou taxar também. Parabéns, time do Showtime. O esquema que ainda tá sem org. Alô, organizações. Acabou de ser campeão da Redzone Pro League. Alô, galera da Redzone. Pelo amor de Deus de botar esse jogo de segunda-feira, hein. Alô, campeonatos brasileiros, hein. Segunda-feira, 18 horas, é dia de donos da bala, hein. E além disso, alô também, Redzone. Porque teria sido um grandissíssimo prazer transmitir essa grande final. Qual é a palavra? Exato, exatamente, né. Então, é por isso. Mas de qualquer forma, fique nos autos. Parabéns. O esquema, pra quem não tá entendendo, é o time do ex-imperial do Showtime. ZQK, CKzão, Belboni e... Danoco. Danoco. Tá lá, São Curso. Vencendo aí a Redzone Pro League. E hoje, tá virando moda anunciar durante o donos da bala. Tô gostando dessa moda, hein. Eu também, craque. Que continue. Tô gostando dessa moda. Maestro Apocão, Ale, meu rei. Se você me deu nota 10, pra mim você é 11. Sempre muito lúcido. Muito obrigado por estar aqui junto comigo. Nesse projeto maravilhoso. Nesse movimento que é o donos da bala. Muito obrigado a você também que acompanhou o seu compromisso com o Counter-Strike. A bola continuará rolando. E lembre-se, consuma o conteúdo de tweet.tv barra leanderline a pouca. E o conteúdo aqui do seu amigo Michelão. Não só durante o donos da bala. Porque, querendo ou não, você ama o Counter-Strike, correto? Correto. Eu também. Então, o donos da bala é só nas segundas-feiras às 18 horas. Mas o show do Counter-Strike é todo dia. Uma boa noite, Apocão. Um abraço, meu rei. Um abraço, Michel.